A neganhada vem encontrando aqui em cima. É a neganhada da vida dela, meus peixos altinhos. Bora, neganhada, velha. Ficou aqui em cima, me esperando. Cadê a escala arranjada da vida dela que vem encontrar ela, meus pessoal? Cadê? A menina do joinha, o Juju. Ela tem o joinha, o Juju, meus pessoal. Cadê a nininha fofinha da vidinha dela? Que encontra ela só para dar uma abraçadinha nela e uma machadinha nela. Que ela é uma. E o Chico está chamando, já estou aqui com o saco de capim. Cadê a menininha da vidinha dela, meus pessoal? Cadê? Que vem empalhar ela com o rabinho para cima. O que a gente encontrou hoje aqui, ela tem o feuninho no mato. A mocheta é para vocês lá em cima, nas bananeiras, né, Ado? A gente chegou hoje e está aqui, ó. Uma galinha, uma nova galinha com quantos pintinhos? Nove. Nove pintinhos. Ela mesmo feuninha, ela mesmo tirou os pintinhos. E hoje ela chegou em casa, veio para casa, trazer a família para comer. A natureza é uma coisa bela, viu? O neguinho dela que não foi encontrar ela, vai ficar rodinhando ela quando ela chega. É porque ele está velhinho, meu pessoal. Ele está ficando moquinho também. Está nem escutando mais ela chegando. Sim, meu pessoal. Sim, o neguinho da vidinha dela. Sim, o velhinho dela. Sim, está velhinho demais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Cadê todo mundo? 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 Vem, do? Pra cá Dá certo comer aqui não Vou levar lá pra ficar a comida deles E aqui, as bichadas Já encheu o bucho Aí agora ele vai fazer um cafezinho Pra gente tomar também Ó, minha gente, a gente já tem o bolo de Javier Aqui, olha, que delícia Tá pra isso Agora a bolo eu gosto com água Gosto de tomar com água Uma boa da fazer um cafezinho Pra gente tomar um café pra começar a luta aqui E ainda tem pão aqui também, ó De antes E é isso Tá uma bagunça aqui porque eu não cuidei nem nada ainda, viu A gente chega, a gente cuidei logo dos bichos Pra depois a gente cuidar Da casa, do que é nóia, ó E aí já tem um cafezinho aqui Que a gente tá com fome Como foi ele que fez o fogo, ele fez o fogo lá dentro Que eu gosto de fazer aqui, mas ele gosta de fazer o fogo lá de dentro Bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite É tarde do Senhor Jesus De cascar no milho assim Tem que cascar as feipinhas assim, que é pro bicho comer É, agora não se perde nada, tudo que a gente vai comer Agora não demora pra descascar o milho É, nada se perde aqui, viu Olha como tá bonitinha Respira Nossa, e bonitinha pra ver que os pés bem pequenininhos, né Mas é cheio de graça, viu Tem gente que não entende não pela graça não Pensa que ele tá com ignorância Bonitinha porque tá cheinha, ó Bonitinha porque tá cheinha, né Não, minha gente Quando a gente colhe uma fruta assim saudável A gente deu fruta bonita Aí a espiga de milho eu tô dizendo que tá bonitinha Porque tá tão cheinha Pra ver que os pés bem pequenininhos, né Que é fora de época Olha como tá bonita Comer com café é bom demais Os pés de milho, né Deixa ele comer Porque ele é boi e tem que comer mesmo Botou os pés pra Chico Os pés de milho Eita, alô O café tá no fogo Ela já ferve Ela fica olhando pro lado de cá, viu Já sabe que vai sair alguma coisa pra ela Sem não, viu Ó o milho natural como é, né Sempre tem uma largatinha Porque agora no milho transgênico A largata não chega perto não, viu Aí a gente tira a largata E coma o milho Aí o café já anunciou de lá Que tá prontinho Agora vamos botar o milho na brasa Pra gente comer com cafezinho Porque tem trabalho aqui hoje, viu Preciso fazer uma faxina nesse sítio Enquanto ele tá tomando um cafezinho aqui Com pão de queijo Que Denise também Quem trouxe no dia que ela veio Trouxe pão Pão de queijo Deixa por aqui Quando ela vem lá pra um monte de queijo Deixa por aqui Pra gente tomar café Porque ela sabe Quando a gente chega vexado De manhã é muito trabalho, né Fazer comida Aí pra começar Tem que ter um cafezinho, ó Um chanteaça A cara rajada tá aqui esperando alguma coisa Né, cara rajada, véia Esperando alguma coisa, né, véia Hum Pão, menino Pão Tá apontado Olá, meu povo Até lá Bora passar o dia com nó E a noite Chegar a noite aqui no recanto Que é muito bom E aqui, assim O sol já tá pingando A cara já tá suada E a gente vai trabalhar E vai gravar pra vocês Hoje é muito bem-vindo a mais um vídeo Quem não é inscrito Se inscreve aqui no Deixa eu dar grato e feliz Bora pro vídeo, meu povo Que tem trabalho Pense num bolo bom Foi esse bolo de ravi Um Recheio de coco É bom demais E é isso Tá bom? Tá não, né? Ó, meu bagulho Você nem ajudo, ó Três, seis, sete Ovo Já tem Ó 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 Gente, eu abro Pronto Essa parte daqui Que não tinha plantado Tinha plantado a parte de lá De capim Já viu, mesmo Quando a gente vem morar aqui A gente acabou com todo o capim Agora a gente tá plantando capim Esse capim aqui Se chama o capim elefante Que a gente planta ele Que nem planta cana Aí ontem ele Plantou com o dedo Então deixou Ó Cercou aqui Eu, minha gente Sobre Sobre Os arames Tem gente que perguntou assim Ana, por que você cercou O cercado das cabas Com o arame Parpado Porque aqui é o melhor arame Se a gente fechar Com o arame normal Não serve de nada não Porque o arame normal É liso Aí não serve de nada Ó Aí essa parte aqui Vai ser toda capim Mas essa parte daqui Tava assim Sem futuro Porque a gente também Não plantava nada Aí agora Serviu pra alguma coisa Né não Esse capim aqui É um capim muito bom Nutritivo Impropriado pra cabra E pra boi também Porque boi come de tudo Né Aí ele cercou tudo Que é pra elas não ir pra lá E belo Tá aqui Aperreado Gente Aí eu vou cuidar Ó Isso aqui já Tá boa de fazer Uma limpeza aqui Que eu amarro Fazer a limpeza Nesse pátio Belo fica Aperreado assim Atrás da gente Aí eu vou cuidar E vou deixar o lado aqui Cuidando Sai menina Aperreado Oxi Aquele listão Que eu trago É pra cortar depois Depois eu vou Cuidar Agora tá tudo Ó Todo mundo vai deitar Depois de buchinho cheio Só belo que fica assim Ó Gente Depois eu aduvei Aqui Aproveitando esses espaços Aqui perto das águas Das fontes É Pra plantar Alguns pés de árvore Ó A gente trouxe um pé de abacate Ele tirou as folhas É um abacate De um abacate bem grande Que a gente conhece lá Tem lá na cidade Aí a vizinha Vizinha que mora Na minha rua É Perguntou se eu queria Aí o cara ficou com pena De arrancar Porque é do grande Eu digo que era A gente tem muito espaço não Mas Vamos arrumar um espaço Pra não Pra plantar Porque quando tiver grande Os que não der fruto Corta e deixa Que dá fruto Não é não Aí o Ado vai plantar Um pé de manga Aqui Ali embaixo Tem um pé de coco Aqui tem um pé de sabiá Aqui é banana A banana A banana é assim né Ela dá até o cacho Depois do cacho ele cortar É sapatinho é Ado Não é sapatinho Que é compridinha É o nome dela É sapatinho Mas é gostoso Foi uma menina Que indicou Pra gente comprar Aí ela é diferente O nome dela É manga sapatinho Ela é cumprida Mas é uma delícia Viu minha gente E não é que o Ado Guardou as sementes Porque gostou da manga Tá vendo Tô cheio lá de casa Do quintal Aí depois que ele Cava o buraco Ele bota essa Essa terra Que tem vegetal né Orgânica Não tem proteína nenhuma Aí a árvore Tem que cavar bem fundo Assim ó Tirou o barro E tá botando terra Com Com matéria orgânica As folhas Os pau Que apodessem na terra E foram fofão Tá do lado aqui Espiando a plantação Um dia eu vou comer Uma monga E vão filmar Eu vou dizer assim Ó o cão Chupou em uma monga Uma monga Que papai prontou Sim Sim Tem que beber água Na torneira Ó Esses cachorros É sabido Viu Brinca Pra esses cachorros Tu vê Como é que esses bichos Bebem água Dificilmente eles bebem água Na caixa Eles bebem água Na torneira Minha Forou fofão Até isso aqui Cai das bananas É muito alto Os mangara Quando a gente consegue tirar A gente tira Quando a gente não consegue Eu ajunto assim Quando ele cai fresquinho As cabras não deixam nada Acabou de cair dali Ela é diferente Mesmo A 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 Tá vendo Porque quando ele Se ele Quando ele pegar Ele corta um gaio desse Aí fica dois troncos E um pé só Aí uma madeira só Se alimenta De dois troncos Nunca serve dois caroços Que aí tem Não É um só Aí nasceu dois óis É Quando ele só Se ele for pegar Aí eu corto aqui pra cima Mas ele vai pegar né Que ele tá bonitinho É a manga Sapatinho Nossa A gente nem tem na região Aqui eu comprei na feira Ela vende de outra região Se fosse uma pantada de caroço Pantada enxertada né E lá em casa tem um pé de manga Que é redondinho Tá cheio de frô A gente já chupou manga Já uns dois anos né Até ela bota Vê lá de casa Agora eu já botei pra engemonizar Que ele tava assim Eu tirei dele Enxertei no pé Que já bota Isso aqui mesmo Que foi? Foi Mas ele não vai Quer dizer nada Tá tão cedo não né Que ele Foi assim Mas que eu tirei Enxertei nos outros Bota né Aí minha gente Já tem muita árvore Só que de vez em quando Aparece umas plantas diferentes Que a gente não tem Aí a gente arruma um lugarzinho Pra colocar Porque um dia esse sítio Não vai ter mais Vai ter só sombra Vai ter só árvore Como aqui que vocês veem Aqui tem um pé de coco Bem aqui Ali tem um pé de limão E lá na frente tem um pé de acerola Aquele verde lá Aí bem ali tem um pé de amora Aqui tem um pé Isso aqui é o que? Nem biriba né Adar Isso aqui é atrás de tu? É Tem um pé de biriba Pé de biriba Que ele plantou Ali ó É pé de De siliguela Lá embaixo é pé de ingá E lá embaixo é pé de uruncum Fora esse coco eu já mostrei Correção Isso aqui não é biriba não É o que? É Embira vermelha Ah Embira vermelha é mesmo Outro dia Embira vermelha é outro É Aí pra você ver Só esse espacinho aqui Ali tem um pé de manga também Pequenininho ali Lá embaixo de semente Já tem um bila espada Hum Só esse espacinho Que vocês estão vendo Mas bem aqui Esse grandão É um pé de IP E por aí vai Pé de uruncum Pé de manga Pé de café Pé de Pimenta do reino Pé de jacatelar em casa Pé de jaboticaba Bem aqui perto Pé de uva Teve gente também Que perguntou Porque a gente não plantava Maçã E uva A maçã a gente já plantou Não foi a da maçã Só que nunca deu Ficou uma árvore Cresceu Mas nunca deu maçã Até que o árvore desistiu Não foi a dela Cresceu 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 Botou muita árvore Muita madeira Mas não Não botou fruto De jeito nenhum A maçã Já a uva também Agora a gente vai esperar Porque o árvore enxertou O galho de uma uva Que bota Que o árvore pegou Com a vizinha lá no Campeche Eu adoro aquilo ali Em cima da árvore Daquela árvore É o que Maribono Deixa eu dar um zoom Aqui para vocês Verem Maribono Parece um tatu Maribono Tá vendo Agora a gente vai plantar O pé de abacate Que a gente ganhou Aí eu também acho Que abacate gosta De lugar molhado Porque o dos meninos Ali do vizinho É tudo na beira do rio São os abacateiros Muito antigos Aí vai plantar Aqui O pé de abacate Que a gente ganhou Que é do grande Aquele abacate Que é enorme Olha outra torceira De bambu Aqui que ele plantou Tá vendo Ele botou a estaca E cresceu E deixou Tem três torceiras De bambu No sítio já Tá deixando crescer Só que tá caçando Pro lado do vizinhado Vai deixar não, né Não torcerá muito não Uhum Tem que controlar Porque isso vai Para uma conta Do 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 terreno Como lágrima Uhum 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 Aí aqui, vem aqui, tem um pé de uro, não concordo, deixou, mas ele tá crescendo, é por causa da sombra também, né, que ele tá ficando assim grandão Eu acho que ele já tá se preparando pra botar já Mas o de lá tá botando de novo, olha, que tu fodou Bem aqui na beirinha do lago, ó E aí Aí ele vai vim aqui Ele vai ficar lendo Gente, outro dia eu mostrei As árvores frutíferas que a gente tem Mas eu não mostrei essa aqui Isso aqui foi um estaquia Uma estaca De uma fruta chamada Embumanga, vocês conhecem? Eu mesmo nunca vi Olha como ele está bonito E olha isso O Ado pegou um pedaço de uma goiaba De uma madeira de goiaba De uma goiabeira E colocou aqui Olha como está bonito, minha gente É muito fácil você fazer uma Uma plantação de árvore Frutífera de galho Isso aqui é uma mudinha de pimenta do reino Está bonitinha também Esse canteirinho aqui Ele fez para A gente fez Um dia eu entreguei para você Que foi um canteiro que a gente fez Com troco de banana Para fazer sementeira Aí aqui a gente tirou várias coisas De horta E agora ele fez a sementeira Do capim Aqui tem capim Para fazer a sementeira Esse aqui é um pé de atimóia Esse pequenininho Aí nasceu também muito mamão A gente deixou os mamão Aí tem um aqui que já está botando Aí ele continuou Deixou aqui cercado Tem pimenta, essas coisas Porque aqui vocês sabem É muito bicho Para fazer qualquer coisa De sementeira De planta Tem que deixar Num lugar que os bichos Não mexam Aí aqui é gengibre Que já está no ponto De colher Num pézinho de mamão Mas esse mamão aqui Ele acha que vai arrancar O embumanga Gente, aí enquanto o capim Não nasce Aí ele molha Todo dia Todo dia molha o capim Já está nascer Se chover Esperar a chuva Enquanto não chover Tem que molhar, né? Tudo que planta novo Tem que molhar Para semente, né? Se preparar para nascer Senão Demora Tem semente Fica muito usando Embaixo da terra Esperando a chuva É Combinado de semente É Cana Calha Ó Esse aqui O passarinho Já está terminando Bem aqui Tem outro também Que o passarinho Está terminando E depois A gente só corta Só o pé E por aí vai A gente não dá conta Aí tudo que vocês Vê a gente botando Para os bois São essa soca Que a gente sempre Desbotava Aí agora a gente Tira tudo Para os bois Dali para lá É o cercado De Chico Está vendo? Gente Eu subi aqui em cima Para cortar uma vassoura Para fazer a faxina E eu fico encantada Com essas goiabas Que elas botam o ano todo Está vendo? Essas goiabas Elas antigas Que o lado cuidou Que a gente não comia uma Viu? Mas elas agora Limpinhas Gente Todos os pés de caju Do Cic Está assim Olha para isso Que coisa linda Todos Todos Estão assim Antes botava Poucos floravam Agora todos os cajueiros Estão assim Será que a gente vai ter Muito caju Esse ano? Porque está tudo assim Muito florido Gente Vocês lembram Quando o lado Foi a podagem Desse pé De graviola Nossa Ele ficou Bem Pelado Viu? Ele deixou Poucas gaia E olha só O resultado Olha minha gente As gaianas Que ele deixou Está vendo? Olha como ele está Bonito E o fruto No baixinho Porque o objetivo Da podagem É esse É botar o fruto Numa altura Que a gente consiga Colher E que o sol Entre na árvore Para ela poder Dar fruto E depois E depois da Que ele podou Ele colocou barro Até hoje o barro Está na madeira Porque foi um tempo De inverno Aí as As graviolas Também Estão assim Todas Todas estão com fruto Minha gente Fui cortar uma vassoura Não é aquelas vassouras boas Que digam Nossa Mas assim Foi a que eu encontrei Agora eu vou varrer Essa casa Varrer esses terreiros Que está precisando No verão é assim Ignora minha roupa Que está molhada Eu estava na pia Lavando os pratos Ainda falta Lavar as panelas Que eu deixei amolecendo E hoje a gente Nem cuidou de almoço A gente vai cuidar de janta Vamos colher Alguma coisa aqui Ou batata Ou inhame Para a gente fazer Uma janta Eu vou fazer Um Um torresmo Um torresmo não Uma pururuca Que eu tenho um torcinho Ali para fazer uma banha E vou aproveitar E vou fazer isso E para a janta A gente faz Coisa simples aqui Porque a melhor comida É aquela que a gente colhe Viu Aquela que a gente plantou Viu Como cresceu Cuidou Na hora de colher Tem comida melhor não Por sempre que seja É uma delícia Agora eu vou varrer Essa casa Esses terreiros Com essa vassoura Que está precisando Lavei os pratos Tem umas panelas aqui Que eu deixei amolecendo Para me lavar Daqui a pouco Vou varreçar aqui Que eu vou fazer O outro fogo Isso aqui Guardo quem acendeu ele Hoje Daqui a pouco Eu guardo esses pratos Deixar tudo limpinho Gente do céu Os terreiros Estão precisando Eu vou também Varreçar aqui Vou tombar terra Para tapar isso aqui Com o rato agoniado Que é os cachorros Que carro Vou tapar novamente Que é muita poeira E vou dar uma varrida Por aqui Por perto Que está precisando Olha isso Está precisando Varrer o fogo Vou deixar tudo limpinho Porque no final da tarde Eu amo deixar tudo limpinho E é isso Pronto Já varri aqui Está tudo limpinho Por aqui Já dei uma varridinha Por aqui também Nessa parte aqui Da frente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente do céu, acabei de limpar por aqui tudinho. Essa daqui fica tão fofinha, contando umas caixas limpinhas, que ela fica tão fofa da mamãe pra isso. Gente, troquei o vaso, botei um vaso fronova, botei fronova aqui também, que nunca mais eu tinha botado. Por aqui já tá tudo limpinho. Por aqui já tá tudo limpinho, menino do céu. Tudo limpinho por aqui. Esse lixo assim a gente pega e bota numa bolsa pra levar, que são lixo que não... Lá pra ali, já tem gente dormindo no meu fogão. Aí essa hora as cabas ficam esperando, mal chica, tão tudo esperando. Gente, pensa numa coisa boa quando a gente vê tudo limpinho. Mas é assim, né? A gente tem que limpar todo dia, viu? Tá limpo. Tá limpo. Aí aqui eu só vou guardar os pratos e lavar essas panelas, porque a janta eu vou cuidar lá fora. Finalzinho da tarde, eu adoro o capim. É assim. Aqui corta porque já fica prontinho. Antes da gente fazer a janta, vamos dar a janta esse dia aqui. Capim cheiroso. É assim, se issoá lá fazendo. Nãoено. É assim. Certo. Vá, depois. Vá, depois. Vá. Vá, depois. Deixa ele comer, né? Já cortei o tronco de banana Pronto, e assim terminamos a tarde Mais um dia, graças a Deus Agora vou fazer a janta de nois Ó, esses daqui ainda estão pastando Aí depois do capim a gente coloca a ração novamente Primeiro o capim, porque eles são ruminantes Aí primeiro ele tem que comer o capim Quando está bem, aí ele come a ração A ração só é um suprimento mesmo Ó, o Chico está Comendo com gosto O Chico está gordo, viu minha gente? Grandão Olha, olha, olha , olha Chico, chico 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 Não, 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 não. Pronto, antes que a noite a gente vai colher alguma coisa O Adice que prefere batata Porque batata ele faz aquela farofa com farinha, viu E eu Tava na dúvida, se queria macaxeiro ou inhame Aí eu vou Vou na batata também, porque Também eu gosto E a gente vai Olha, ela foi dormir ali Já que ela não subiu, né Adão Ah, é mesmo, é inteligente, viu Vamos embora, meu povo, cuidar A gente tem batata aqui que já tá boa E aqui embaixo tem uns pezinhos de inhame Que é daquele caramundioca É muito bom É uma delas, vamos ver, né Se tem É bem aqui em cima O cedo O inhame não tem não É, o inhame não tem não É, o inhame não tem não Mas vem todo mundo atrás de nóia pra colher, tá Ó Tá Tá Ele tem, mas tá bem fininho Só deu a semente Mas caramundioca assim Em cima ele é fininho E vai engrossando pra baixo Ó o inhame em cima Foi, né Vai engrar a batata É bem grande, minha gente Nem dá pra arrancar com inchada Ele é fino, mas é muito fundo O lado nem vai tentar mais Deixa ele aí, pode arrancar outra hora A gente veio buscar a batata Então vamos ver se vai ter batata A menina fofada da mamãe E veio buscar a batata mais mamãe, foi Veio que eu busco hoje a batata mais mamãe Eita Eita A menina viu o chiado do passarinho lá longe, minha Ó Eita Fui numa pedra, viu Foga voou Essa deu melhor, ó Não foi a do que as outras Por causa que essa daqui tá mais longe da sombra, né Não, cozinhar só Levar só um tanto de parrinho Cozinhar pra nove e dois Tá bom Tá pouquinho demais Tire mais Não tem que comer de noite muito não Pronto, agora tá bom Só pra nós dois Parar, ó Tá bom Agora é só lavar e ficar no fogo Aí, gente, eu vou fazer uma banha de coco Aí eu tiro toda essa gordura E no couro eu vou fazer uma cururuca Um pouquinho Aí primeiro eu vou tirar essa banha e fazer a banha do coco Porque é melhor passar a coisa do que óleo, né não Aí eu vou abafar essa batata Essa é a jantinha de hoje Tá bom Se eu fazer banho Eu vou comer isso aqui na brasa Vou botar no espelho Para comer com batata Para comer com batata Eu vou deixar aqui no fogo baixo Para tirar toda essa verdura A gente também quer achar Que aqui está na brasa Ficou de noite por aqui A lâmpada já acendeu Ela tem um sensor Lâmpada solar Gente, eu estou terminando a minha janta Vou só acender aqui a luz do celular O torrezinho Ainda tem muita gordura aqui para soltar O segredo para fazer uma banha sem queimada É a boca fria Assim, a boca não muito quente É a boca do fogo, né? Já tem muita gordura aqui Eu vou dar um pouco A batata acabou de ficar boa Gente, a gente cozinha ela quase sem algo Por isso que a gente abafa bem Que é para ela ficar enxutinha assim Do jeito que eu vou mostrar para vocês Cozinha a batata com água Que nem cozinha macaxeira Em vez dela ficar enxuta Ela não fica, ó Essa daqui está cozinhada Mas veja como essa batata está enxuta A gente cozinha quase sem água Olha só que fofura Está vendo? Agora eu vou tirar ela do fogo E vou fazer o café também Olha, não tem um pingo de água Está vendo? Secou todinha Vou fazer o café E vou botar a minha carne na brasa Chá com tocinho E é isso Minha gordura, meu tocinho Já está terminando aqui Já está terminando mais gordura Está vendo? E isso aqui já está bom Já está sequinho Bem crocante Vou tirar só o resto da gordura Deixei ela aqui sem gordura Gente do céu Olha que eu estou enxutinha A batata Uma delícia, minha gente Batata bem enxutinha E doce, viu? Tem sabor de infância Quando eu era pequena Meu Deus Eu sentia Quando eu não tinha cintra Quando a gente não plantava Eu sentia o cheiro da batata Quando eu ia comprar a batata Eu ia com a vontade de comprar Quando eu cozinhava Não era a mesma coisa Nós ficava morrendo de saudade Hoje eu posso plantar e colher, né? Quem já plantou e colheu Sabe o sabor É diferente É diferente Ela está mesmo na caída Minha carne está boa A gente sai lavando Lavando até ela tirar o sal Está boa já Estão esperando Vamos lá Vamos lá. 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 Terminando de jantar, mas já todo mundo aqui na espera. Duco, como ele é educado, ele se deita, ó, pra Duque. Fica assim, só deitado na paz. Mas tá todo mundo esperando o rabinho dizendo que sim. Né, Forofofão? Ó, tá dizendo que sim, ó, a neguinha dizendo que sim também, tá vendo? E tu, Duque? E tu, Duque? Cadê o rabinho? Cadê o rabinho? Vai dizer que sim não, Duque? Quer dizer não, tá com preguiça, né? O nego tá bem ali esperando também o dele. Que ele fica lá. Que ele fica lá no lugar dele. Que ele fica lá no lugar dele. O nego ficou lá no lugar dele, né? O nego ficou aqui esperando o dele. O nego ficou aqui esperando o dele. Chover de noite não vai prestar, não. Porque a água desce. Ela ficou mesmo no lugar que a água desce. Aí a gente vai lá buscar a galinha, os pintinhos, pra botar ela num lugar seguro. Que essas galinhas não tem noção, não. Elas são muito inteligentes, mas elas não... Não tem ideia que vai chover, né? A gente também... Eu acho... Eu acho elas inteligentes cuidar dos filhos. Toma bacia. Olha o lugar que ela escolheu pra ficar com os pintinhos. Num rego de... Que a água desce. Olha o cuidado dela. Tava tudo quentinho. Tá, tava quentinho na quenturinha da mãe. E esse solinho, hein? Tão bonitinho, hein? Tem quantos solinhos? Tem dois? Tem dois. Quatro solinhas. Dois brancos e dois pretos. Bora tempero. Olha, tem outro. Eita. Eita, menino. Tá de bacana. Tem tudo. Chegou vizinha, neguinho. Chegou vizinha, neguinho. Pra dormir mais tu, neguinho. Pronto. E agora tá segura. Pronto. 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 Vai se embora, menino Pra debaixo da mãe Tá enxergando amanhã, ué Vai se embora, vá Todo mundo pode debaixo da mãe, que tá de noite Cuida, cuida Cuida, solinha Que esse pescoço de fora aí Cuida, solinha, cuida Despertou do sono agora? Foi Por causa da luz também, né Vamos sair daqui e vamos procurar um lugar Então já vou sair E o homem que não bebe água Da rua, de jeito nenhum Nem bebe água daquela que a gente compra Nem bebe água do chafari Que é o que a gente bebia antes, né Depois que ele acostumar a beber dessa água agora Da fonte Ele não quer outra água Então Antes de dormir Ele vem encher a garrafa dele Se vai pra casa Ele leva a garrafa dele Cheia Pronto, ó A garrafinha de beber durante a noite tá garantida Senhão Gente, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quero aqui agradecer a todo mundo que chegou até aqui Muito obrigada Nosso dia simples Nossa rotina simples aqui No Recanto do Sossego Parece que a gente não fez nada, né Nada assim Mas é o dia que a gente mais trabalha É o dia que a gente resolve limpar A rotina Cuidar dos animais É desse jeito todo dia Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muita gratidão a todo mundo que chegou até aqui Muito obrigada E tchau Até o próximo vídeo, meu povo Tchau E eu tava olhando aqui Porque eu acho bem bonitinho, minha gente Ó, eu falo com vocês E essa cena aqui, ó As folhas da minha rua Tá toda cagada Ó Ó isso Puleirinho aqui, ó O casalzinho Tá todo mundo aqui, ó E é isso O amigo já tá no cantinho dele E aí E aí E aí E aí Tchau.